E hoje eu estou aqui em Londres e a gente vai fazer uma pequena série aqui na cidade e no final de cada episódio eu vou mostrar pra vocês uma receita francesa feita com ingredientes ingleses. Vamos lá? São cinco e meia da tarde e já tá escuro assim. Aqui nessa época do ano, quatro horas, quatro e meia já tá de noite. Aqui é a Trafalgar Square. Essa praça leva esse nome em homenagem à Batalha de Trafalgar que aconteceu em 1805 quando a marinha inglesa venceu as trofas de Napoleão. E esse grande obelisco que a gente vê aqui na frente, ali em cima tem a estátua do Almirante Nelson, que foi ele que comandou a marinha durante essa batalha. A gente tá aqui em Leicester Square, no coração de Londres. Aqui a gente tá em Covendal. É que eu adoro aqui esse mercado, Covendal Garden Market. Tem várias lojinhas legais. E normalmente nessa época de Natal, ficam tudo decoradinhas. E aqui atrás é o único restaurante do Jamie Oliver. E eu vou terminar o passeio aqui nesse típico clube inglês. E depois a gente vai pra cozinha pra mostrar pra vocês como se faz uma carvonada, que é um prato típico do norte da França que leva cerveja. Pra fazer essa receita, a gente vai começar cortando 5 cebolas médias em meia lua. Depois eu levo ao fogo uma panela bem grande, com um pouco de margarina ou manteiga. E eu coloco aqui a carne bovina cortada em pedaços grandes. O ideal é usar uma carne bem dura, tipo músculo, por exemplo. Aí a gente deixa a carne durar bem, de todos os lados. E depois que ela estiver bem douradinha, eu retiro da panela. Então eu acrescento agora a cebola. Eu dou uma mexidinha pra que a cebola comece a refogar. E eu vou acrescentar 2 colheres de sopa de açúcar. Aqui eu tô usando a verjoase, que é um tipo de açúcar mascavo, feito de beterraba. Um equivalente seria o açúcar demerara, ou então você pode usar o mascavo, só que em menor quantidade. Depois que a cebola já tiver dado uma murchada, e o açúcar começar a caramelar, eu vou colocar de novo na panela os cubos de carne. Agora eu coloco um pouquinho de sal, e de pimenta do reino. Essa receita é originária da Bélgica, mas ela também é muito consumida no extremo norte da França, na região do Nord-Pas-de-Calais. Eu tenho aqui 2 fatias de pan de pisse e 3 fatias de pão de campanha, que é tipo pão italiano. Aí eu vou passar bastante mostarda de Dijon em cada fatia. e vou colocar por cima da carne. Você pode fazer só com pão normal, ou então substituir o pan de pisse por pão de mel. E por fim, eu cubro tudo com uma cerveja bem encorpada. Agora a gente abaixa o fogo, tampa a panela, e deixa cozinhar de 2 a 4 horas. O tempo de cozimento varia um pouco de acordo com a carne que você for utilizar. Então é bom verificar, quando a carne estiver bem molinha, já pode desligar. E o resultado da nossa carbonada é esse aqui, e normalmente no norte da França, ela é servida ao lado de batata frita. E se você ainda não é inscrito no canal do YouTube, aproveita para se inscrever. E também segue a gente lá no Facebook e no Instagram. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!